Bom, nesse processo 506-31-30-17, depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho. Sr. Palocci, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, tudo o que o senhor falar vai ser considerado para fins do julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, Sr. Palocci? Eu prefiro falar, doutor. Excelência, como havia sido estabelecido no início da instrução, a defesa do ex-presidente Lula apenas gostaria de saber, para melhor se posicionar ao longo da audiência, se existe algum acordo de colaboração em curso e qual seria o status, eventualmente, das negociações. Ministério Público, pode esclarecer? Pois não. Nós não temos acordo de colaboração firmado com o réu aqui presente. Ele nos procurou, nós estamos conversando, mas nós não temos nada prometido, nem assegurado, nem garantido, nem ele nos trouxe elementos de prova que estão sendo utilizados em qualquer momento. Era o que eu poderia esclarecer. Poderia esclarecer. Obrigado. Está certo. Então, repetindo, o senhor tem esse direito ao silêncio, certo? E a oportunidade que o senhor tem de falar no processo também, independentemente de acordo ou sem acordo, enfim. O senhor Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Aldebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para a utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E, de fato, eu queria dizer a princípio que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior do relacionamento da empresa em questão, da Aldebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Aldebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2. E esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. E eu tenho conhecimento que participei de boa parte desses entendimentos na qualidade de ministro da fazenda, do presidente Lula e de ministro da casa civil, da presidente Dilma. O senhor falou, ou melhor, o senhor Marcelo Aldebrecht declarou em depoimento que o senhor era um interlocutor do grupo Aldebrecht em relação a essas demandas financeiras da presidência da República e do Partido dos Trabalhadores? Eu não era um interlocutor de demandas financeiras, eu era um interlocutor da empresa para o conjunto da relação da empresa com o governo, não só assuntos relativos a contribuições da empresa, mas a metas da empresa, desejos da empresa junto ao governo. A empresa Aldebrecht é a maior das construtoras do país, e ela atuava em praticamente todas as áreas mais importantes do governo. Então, ela atuou desde o início do governo do presidente Lula, eu os conheci antes do governo, eu estive com eles desde 94, quando o presidente Lula os conheceu, em algumas oportunidades esse conhecimento se deu com a minha presença, e portanto eu me tornei amigo dos principais dirigentes da empresa, doutor Amílio Aldebrecht, doutor Pedro Novis, doutor Marcelo Aldebrecht, desde antes do governo do presidente Lula ter início. Então, eu tratava de todo tipo de temas com eles, inclusive de temas ilícitos, inclusive. O senhor Marcelo Aldebrecht, na verdade isso foi aprendido antes do senhor Marcelo Aldebrecht apresentar, mas isso que foi discutido nesse processo e também no processo anterior, que é uma planilha informal do senhor Marcelo, de nome de São Programa Especial Italiano, e que retrata aqui cerca de créditos de 200 milhões nessa planilha, que teriam, vamos dizer, segundo o senhor Marcelo Bahia Aldebrecht, seriam valores que eram administrados com o senhor. Isso procede, não procede? O senhor pode me agradecer? O Marcelo não falou nenhuma mentira, doutor, mas as coisas do meu ponto de vista ocorreram de forma diferente, se o senhor me permitir, eu gostaria de explicar como chegamos nisso. Se o senhor me permitir me estender alguns minutos, pode ser? Claro. Na verdade, durante o primeiro e segundo governo do presidente Lula, as relações da Aldebrecht com o governo foram muito fluídas, tanto na área de construção civil, como na área de infraestrutura, como na Petrobras. A Aldebrecht tinha uma intensa atividade na Petrobras, muitos contratos sendo realizados na Petrobras, e o relacionamento da empresa junto ao governo foi intenso, e as discussões que nós tínhamos com a empresa eram intensas. Vejam, numa empresa desse porte, nem sempre a atitude do governo é de concordar com tudo que a empresa faz. Muitas vezes nós precisamos conter a força da empresa num determinado assunto que o governo quer fazer de forma diferente, no outro ponto favorecemos a empresa num determinado momento, não é uma relação linear, não é uma relação permanentemente pacífica, às vezes ela tem momentos de dificuldade. Mas a Aldebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos, diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras. A maior parte com caixa 1, mas o caixa 1, muitas vezes, originário de atitudes e de contratos ilícitos. O senhor pode exemplificar, sim, contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Adversos. Os da Petrobras, quase todos geraram créditos. Mas o senhor tinha conhecimento disso? O senhor participava disso? Não participei de todos. Outro porque a Petrobras não era a minha área de atuação direta, mas eu conhecia. Conhecia a relação da Aldebrecht com a Petrobras, os ilícitos da Petrobras, na área de serviços, na área de abastecimento, na área internacional eram bastante conhecidos. Na época eu os conhecia. Como é que funcionava em linhas gerais assim? Essas diretorias, elas foram nomeadas e ao longo do tempo se desenvolveu através delas. na diretoria de serviços, o PT, na diretoria internacional, o PMDB, e na diretoria de abastecimento, o PP, se desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário, de políticos, pessoas, empresas. Então esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito, e com elas os ilícitos. Então eu sabia disso, eu acompanhei algumas coisas, mas não era a minha área de atuação direta, isso é verdade. Como é que o senhor sabia disso? Porque eu era da cúpula do governo, eu não posso esconder o fato de que eu participava das principais reuniões de articulação do governo. Não era a pessoa mais importante, nem a segunda, nem a quinta, mas eu participava das questões centrais do governo, então eu conhecia essas relações, conversava com o presidente Lula sobre essas relações. Por exemplo, quando o presidente foi reeleito em 2007, ele me chamou no Palácio da Alvorada, e me perguntou, me falou, eu soube que na área de serviços e de abastecimento, a área internacional era menos nessa época, era o Nestor Cerveró, na época era menos, mas ele falou, eu soube que na área de serviços, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção, eu falei, é verdade, estava havendo sim. Aí ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro. E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando, porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal, e o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listos e de diretores ficaram para terceiro plano. E aí as coisas correram, continuaram correndo do jeito que era. No meu relacionamento com a Odebrecht, eu digo ao senhor, eu algumas vezes pedi recursos para a Odebrecht, para campanhas. Normalmente não foi no período que eu era ministro, porque eu pedi antes de eu ser ministro, em 2002, e em 2006 eu já não era mais ministro. Então não foi durante o período que eu era ministro. Mas no período que eu era ministro, eu tive um relacionamento fluido com eles também, não escondo isso não. Esse recurso de campanha, inclusive para as campanhas presidenciais? Principalmente para campanhas. Eu praticamente só atuava em campanhas presidenciais e para campanhas minhas. O Odebrecht também fez doações para campanhas minhas, a meu pedido. Na última campanha que eu fiz para deputado federal, foi em 2006. Eu até antes de vir aqui, chequei no TSE se tinha alguma doação legal no meu nome, e não tinha. Se não tinha doação legal, eu lhe garanto que teve doação ilegal. Porque a Odebrecht não deixaria de doar para uma campanha minha, eu tenho certeza que ela fez doações importantes para mim também. Mas a Odebrecht fazia doações fortes na campanha. Como eu lhe disse, nessa planilha, muitos valores dela são valores pagos com bônus, com recibos. Mas a origem dos recursos nem sempre eram listas. O senhor Marcelo Odebrecht declarou, não só ele, que recebeu algum desses pagamentos, ou melhor, algum desses pagamentos foram feitos em depósitos, no exterior, em favor do senhor João Santana. Isso ocorreu mesmo? Eu nunca soube disso. Porque, deixa eu lhe dizer, quando eu peço um recurso para o Odebrecht, eu nunca peço, me faça um pagamento no exterior para a tua pessoa. Nunca fiz isso. Eu dizia a ele, contribuam com a campanha do presidente Lula, ou da presidente Dilma. Ele falava, estão pensando num valor de 50 milhões. Eu falava, pode ser, depois mais tarde eu vou voltar lá. Quem sabe um valor de 60 milhões. E digo uma coisa aqui, é importante, se o senhor me der mais um minuto, eu ressaltar um aspecto fundamental do relacionamento da empresa com o governo. Esse relacionamento sempre foi fluido e foi na base de confiança. Eu nunca tive, até o final do ano de 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedia, eles atendiam. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com o governo. Mas eles nunca recusaram, então não tinha valores estabelecidos com o Marcelo Odebrecht. Em 2010 ocorreu uma coisa estranha, porque a empresa Odebrecht se mostrou muito tensa com a posse da presidente Dilma. E uma tensão que eu diria desproporcional, uma tensão muito grande. Por quê? Havia uma razão para isso. No evento das hidrelétricas do Rio Madeira, onde a Odebrecht foi a realizadora do projeto, o senhor sabe que na área elétrica, as empresas privadas fazem o projeto em parceria com as empresas públicas. Elas desenvolvem o projeto e colocam em licitação. Diferente de outras áreas, onde é o governo que faz os projetos. Na área elétrica, as empresas fazem o projeto junto com empresas públicas e apresentam o projeto em licitação. Se elas ganham, a mesma empresa que fez, ela toca o projeto, porque ela já investiu naquele estudo. Se ela perde, quem ganha a licitação paga para ela pelo estudo feito. Isso é normal, há décadas. Isso é assim, não me parece fonte de problemas reais. Os problemas são outros, na verdade. E a Odebrecht, por ter feito o estudo do Rio Madeira, que gerou a ideia e o projeto de duas hidrelétricas ali, ela tinha uma vontade imensurável, uma vontade incontrolável de realizar as duas usinas. E a ministra Dilma, na época, ministra da Casa Civil, foi uma barreira fundamental ao Odebrecht, que ela não queria que o Odebrecht fizesse as duas empresas. As duas usinas, ela achava que era uma concentração de obras inadequada. E nos convenceu, a mim, ao presidente Lula, que não era adequado aquilo, mas ela liderou um embate muito forte com a Odebrecht nesse momento, que resultou na Odebrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Do ponto de vista do mercado, parecia um preço muito ruim, muito baixo. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou o presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito... Ele já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que... Não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Porque eu sei disso. Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Me conta a reunião. Ele também se mostrou um pouco surpreso, porque ele falou... Olha, ele só fez isso porque ele tem muito receio da Dilma. Sim. Porque ele nunca tratou de recursos comigo, mas dessa vez ele tratou de um pacote de coisas e um recurso muito alto e ele pediu para eu tratar desse recurso com o Marcelo Lebranche. Aí é que surge essa tal planilha. Para mim, pelo menos. Para o Marcelo, ela pode existir há décadas, porque o Marcelo tinha lá seus controles, que eu nunca sempre respeitei, nunca perguntei como ele controlava, como ele não controlava os recursos da sua empresa. Mas nesse momento, eu vou ao Marcelo e digo, Marcelo, o que está acontecendo? Por que seu pai levou uma reserva desse tamanho? Nós nunca falamos em tamanho de reserva, de conta corrente, nunca falamos sobre isso. Ele falou, não, meu pai acha melhor nesse momento, pelo fato da Dilma estar entrando, estabelecer de forma clara a relação, não mais, vamos dizer, não mais no fio do bigode, como a gente fazia, não mais na fluidez da confiança, mas numa relação mais explícita e mais objetiva, porque ele tem muito medo do comportamento da presidente Dilma ser um comportamento evasivo em relação aos nossos pleitos, e isso pode colocar em risco os nossos projetos. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim, não sei por que vocês reservaram 300 milhões, aí ele fez uma correção. Ele falou, não são 300 milhões, são 150 milhões, meu pai se equivocou. Aí isso inclusive dá origem a um e-mail que a senhora perguntou, se não me engano, para o Emílio ou para outra pessoa, de um e-mail que o Marcelo procura corrigir com o doutor Emílio, o senhor está falando errado. Eu li isso na imprensa, porque isso acabou saindo em mim. Você está falando errado, não é 300, é 200, outros 100 já foi dado, coisa assim, há uma discussão entre eles sobre esses valores. E aí o que acontece, eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, eu acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente, a empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição, eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver, dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião do dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Então o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião, o presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo, eu não era do governo nessa época, eu era deputado, mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleito. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. E qual que era o ganho deles em oferecer 300 milhões? O ganho? Não havia um ganho específico, doutor, mas o Debrecht atuava nas hidrelétricas, o Debrecht atuava na Petrobras, o Debrecht atuava no Ministério da Defesa, o Debrecht é responsável pelo projeto de submarinos, Seria um favorecimento quando surgiram oportunidades? É, não era uma pauta, o doutor Emílio nessa oportunidade não apresentou uma pauta de desejos da empresa específica, ele apresentou a vontade de que com o governo da presidente Dilma, a relação do Debrecht com o governo continuasse fluida, da mesma maneira com que havia sido a relação com o governo Lula, essa era a questão fundamental. Por exemplo, de lhe dar um exemplo, quando o presidente Lula tomou posse, a Petrobras fez uma ação muito forte pela estatização da petroquímica, onde a Odebrecht tinha uma empresa, tem uma empresa chamada Braskem, que é a principal do setor. A eleição do presidente Lula reacendia a ideia da estatização, então a Odebrecht pediu a mim para que junto ao presidente Lula e a Petrobras para que fizesse uma barreira de contenção a esse movimento, porque isso poderia significar a reestatização dos serviços de petroquímica e eu trabalhei durante dois anos nesse projeto, com um relativo sucesso, com um grande sucesso. No caso do governo da presidente Dilma, tinha uma série de questões como os submarinos e a Petrobras, as sondas da Petrobras. As sondas da Petrobras eram um momento que estavam sendo discutidas. Nesse período em que foi comprado esse terreno, o assunto que tinha no momento eram as sondas da Petrobras. Era uma discussão muito grande sobre o valor de contratação dessas sondas, sobre nacionalização das sondas, sobre diferentes níveis de nacionalização, sobre onde estariam esses estaleiros. Isso tudo era uma discussão que se o governo agisse contra a empresa, os danos seriam extraordinários. Se o governo agisse a favor da empresa, os benefícios também seriam extraordinários. E o governo agiu a favor? O governo seguinte, o governo da presidente Dilma, você está perguntando? Isso, da sondas. Em diversas ocasiões, embora não faça parte aqui do processo, se eu quiser, eu lhe dou alguns exemplos. O senhor que manda no... Exemplos da mente um. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, foi na área de aviação, por exemplo, na área de aviação. A Odebrecht desejava muito, nas concessões de aeroportos, a Odebrecht desejava muito ter um aeroporto de porte sob seu comando, na medida em que o governo privatizou os aeroportos. O senhor conhece esse processo. E na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracópolis e de Brasília, a Odebrecht foi perdedora. Ela perdeu os três. Não sei se ela disputou os três, mas ela perdeu os três. Talvez tenha disputado dois. Ela tinha muito desejo de ganhar a licitação do aeroporto de Campinas e ela perdeu. E ao perder essa licitação, a Odebrecht entrou com recurso contra o consórcio vencedor dessa licitação, que era a empresa Triunfo e a empresa UTC, tentando na ANAC derrubar a decisão em favor dessa empresa Triunfo e ela se sagrasse vencedora, porque ela tinha ficado como o segundo preço do aeroporto de Viracópolis. E o Marcel Odebrecht e o senhor Alexandrino me procuraram diversas vezes nessa oportunidade para que eu intercedesse em apoio a eles, porque eu que havia nomeado presidente da ANAC nesse momento, eles queriam que eu intercedesse no sentido de mudar o resultado da licitação para que eles fossem os vencedores como segundo colocados. Como eu não fiz isso e falei que não faria, achava inadequado fazer essa mudança, eles pediram que a gente desse uma solução. Eu fui a presidente Dilma, ela disse para que eles deviam ficar calmos que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulho, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão em condições livres. E isso foi colocado por solicitação do Aldebrecht, então? Foi colocado por solicitação do Aldebrecht e eu tive participação nisso atrás de sair do governo e o governo depois isso foi realizado pela... Isso veio à tona de alguns formatos, talvez não nesse formato que eu lhe estou lhe expressando, mas recentemente o Cláudio Melo da Aldebrecht falou que o ex-ministro da Aeronáutica, o ministro... O que é atual? O que é atual o ministro? É, mas acho que a ideia é a gente não vai entrar em detalhes nessas outras... Mas é só para lhe dizer, continuou, diria ao senhor que a relação da Aldebrecht no governo da presidente Dilma não foi tão fluida como era com o presidente Lula, o presidente Lula era um amigo da empresa de forma mais intensa, mas essa relação foi grande. Por exemplo, no caso do etanol, no caso do etanol, a empresa investiu bilhões em etanol no governo do presidente Lula, porque o governo do presidente Lula era grande incentivador do etanol. A presidente Dilma já não foi incentivadora do etanol. Só para lhe dar alguns exemplos. Eu não vou entrar em detalhes coisas assim que não são tão pertinentes nesse processo, mas uma questão eu tenho que perguntar para a identificação, porque o senhor Marcelo Debrecht declarou isso. Ele mencionou que na época da aprovação do Refis da Crise, em 2009, teria recebido uma solicitação de 50 milhões de reais, salvo engano, para que os interesses da Aldebrecht fossem atendidas na aprovação dessa legislação. Mencionou, salvo engano, de memória meu, que essa solicitação teria visto vindo do ministro Guido Mântega, mas que o senhor teria conhecimento disso. É verdade. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Aconteceu. Se o senhor me permite, desculpa lhe ocupar tanto tempo. Não. Que isso. No caso, teve dois episódios. O episódio começou com a MP460. A MP460, eu acho que o senhor conhece esse assunto. Ela restabeleceu o crédito prêmio. Aí o ganho das empresas não seriam de alguns bilhões, seriam de dezenas de bilhões. E aí um grupo liderado pelo Marcelo Debrecht, onde tinha também Benjamin Steinbuck, Rubens Ometo, a Votorantim, todas as grandes exportadoras do Brasil foi ao Congresso pedindo para a gente restabelecer esse crédito prêmio de IPI. Eu havia lutado contra esse crédito prêmio junto com o ministro Luiz Fux, que na época que eu era ministro da Fazenda, o ministro Luiz Fux era ministro da STJ. Ele era relator desse caso e ele nos ajudou a não dar ganho de causa para o contribuinte nesse caso, que o imposto já tinha sido extinto. Já tinha sido extinto. Eles queriam restabelecimento do imposto extinto. Eles me procuraram no Congresso, Marcelo Debrecht em particular, porque tinha mais relação comigo, insistindo muito, muito. Ele fez mais de dez reuniões comigo para que aprovasse a MP460. Eu falei nas dez vezes que não votaria a favor. Essa MP foi votada, nossa bancada votou contra, digo, doutor, não sou contra negociação com a empresa. Nesse caso me pareceu escandaloso, uma coisa absurda. Eram duzentos bilhões envolvidos. Então eu disse a eles que eu não ia apoiar isso, mas a legislação foi aprovada. Atos seguintes, eu fui ao presidente Lula junto com o ministro Guido e pedimos que o presidente Lula vetasse, ele vetou. em seguida veio o refis da crise. E nesse meio tempo o STF decidiu que as empresas tinham que pagar e não receber. E nesse momento o Marcelo pede a mim, mas eu digo, olha, você tem que resolver com o Guido e tal, ele pede parcelamento do pagamento, que ali já era, doutor, diferente da MP460. A MP460 já era uma coisa muito mais amena. E me disse, o Marcelo na época ele me disse que o ministro Guido havia solicitado 50 milhões para ele. Eu não vi o ministro Guido solicitar, eu não estive presente, mas o Marcelo de fato me falou que houve uma solicitação nessa época de 50 milhões e que ele disse, o Marcelo, que ele pôs isso na planilha, constando como um crédito que ele tinha criado para o ministro Guido. Mas ele informou isso ao senhor, que ele colocou nessa conta corrente nessa planilha? Me informou. Me informou em 11 só, quando ele falou dessa planilha. Ah, sei. Não na época. Me informou em 11 que ele tinha, que dentro dessa planilha tinha 50 milhões que era derivado desse projeto do refis, chamado refis da crise que ele tinha acertado com o ministro Guido Mando. Mas eu não participei da reunião em que isso foi eventualmente combinado. Entendi. Vamos falar agora da questão aqui mais específica relativa a esse imóvel. Qual foi o seu contato com isso? Como aconteceu? O senhor pode me relatar também. Posso. esse imóvel se destinava a ser uma espécie de museu da memória dos governos do presidente Lula. No Brasil, a regra é que o presidente sai do palácio carregando seus presentes, documentos, etc. Uma prática, diga-se, de passagem que eu acho bastante inadequada. eu sugeri ao presidente Lula que mudasse isso e transformasse isso num assunto do arquivo nacional, mas ele não gostou da ideia. Então hoje continua, os presentes saem, todos que saem, saem com caminhões de presentes. Não são presentes de uso pessoal, são presentes que nem são usáveis. Na verdade, são peças doadas por governos que só servem para pôr em museus. Tem um valor histórico, mas não tem valor pessoal isso. não tem valor monetário, na verdade. Então, o presidente Lula já estava, num momento, era meiazo de 2010, em que ele precisava cuidar desse assunto. Ele me chamou, se não me engano, no Palácio da Alvorada e me disse, olha, eu estou com muita coisa, cuidando de muita coisa agora. O Paulo Camoto e a dona Marisa estão olhando essa questão do futuro instituto. Eles estão atrás de um local para a instalação do instituto. Eu queria que você falasse com a dona Marisa e ver se você pode ajudar alguma coisa, ver como está isso, pediu para que eu desse algum apoio. Um ou dois dias depois eu fui à dona Marisa no Palácio da Alvorada, ela me atendeu no escritório do Palácio da Alvorada, numa mesinha de almoço que tinha nesse escritório, no primeiro andar do Palácio. eu vou fazer uma pausa pelo tamanho do áudio aqui, mas já retomamos. Então, na sessão penal 516-31-30-17, continuidade de depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho. Sr. Palocci, o senhor estava relatando então esse encontro que o senhor teve em Palácio da Alvorada? Com a dona Marisa. Dona Marisa, então, eu falei para ela que o presidente Lula tinha pedido para eu atendê-la e ver se podia ajudar alguma coisa, ela me relatou que o Lula estava com muito pouco tempo e ela queria agilizar a busca de um local para que, porque ela estava vendo já, ela estava no Alvorada onde estavam todos esses bens, que ia sair de lá caminhões com esses bens e ela ia ter como que lidar com isso. E disse para mim nesse dia que o senhor Bunlay, José Carlos Bunlay que era amigo da família e o senhor Roberto Teixeira que também é um advogado amigo da família estavam cuidando desse assunto. Falei, ok, se precisar de algum apoio eu estou à sua disposição, tudo. E voltei o presidente Lula conversei com ele de novo e falei, escuta, mas como você está pensando? Ele falou, ah, não sei, eles estão achando um local, vão ver uma forma de fazer. Dias depois o doutor José Carlos Bunlay me procura. Aí, acredito, com certeza no meu escritório em São Paulo. E ele fala, me conta a história, a mesma história que ele estava junto com o Roberto Teixeira buscando um local para instalar o futuro instituto Lula que estava entre dois locais, uma concessionária e esse prédio que o senhor citou. Não é um terreno, muita gente fala terreno, não é terreno, é um prédio. É um imóvel, é um prédio. Estava entre essa concessionária e esse prédio. E que ele iria cuidar disso e que ele me pediu apoio junto ao Marcelo Zebrecht para que o Marcelo ajudasse a pagar esse prédio. Eu fiz uma série de perguntas para ele na época. Eu falei, olha, o presidente Lula tinha pedido para eu acompanhar tudo, mas eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo porque o instituto não vai ser feito para poder receber doações de empresas e por aí a gente, vamos dizer, pintar de cores melhores doações listas e eventualmente até ilistas, confesso. Não é para isso que nós estamos fazendo desse instituto, então porque vamos inaugurá-lo já com uma ilegalidade desse tamanho, com uma fratura exposta desse tamanho. Vocês vão comprar agora em nome de vocês? Ele falou, não, não tem problema porque meu sobrinho chama Glauco Costa Marques, ele está cuidando de imóveis para mim, ele está, nesse momento, acertando o imóvel do presidente que é vizinho do apartamento do presidente em São Bernardo, então ele vai fazer a aquisição desse outro imóvel e depois a gente vê como faz com o instituto. Eu voltei ao presidente que eu ouvi, não quis desrespeitar a iniciativa do doutor Bumlai, que é uma pessoa que eu tenho boa relação. Essa conversa você teve com o Bumlai e com mais quem? Só, só eu e o Bumlai. Só eu e o Bumlai. Aí eu voltei ao presidente Lula e falei, presidente, do que se trata esse apartamento? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Aí ele me explicou que era um apartamento que a segurança do presidente tinha alugado, que era vizinho do apartamento dele, a segurança tinha alugado por motivos de segurança presidencial, e que ele gostou daquele apartamento, porque ali ele era um andar com dois apartamentos, para ele, porque ele tem cinco filhos, para ele ficaria melhor, ele estava pensando em comprar esse apartamento. essa informação que ele me deu apenas. Aí eu voltei a falar com ele sobre o prédio do instituto, eu falei da minha conversa com o Bumlai, eu falei, olha, eu estou preocupado, eu não gostaria de fazer desse jeito, o senhor está fazendo um instituto para receber doações e fazer sua atividade? Não sei por que procurar agora um terreno, porque não esperar, não tem problema nenhum receber uma doação do Aldebrecht, mas que seja formal, ou pelo menos que ela seja revestida de formalidade. Nossa, eu até falei, comentei com ele nesse dia, nossa lista com o Aldebrecht já está monstruoso, se nós fizermos esse tipo de operação, nós vamos criar uma fratura exposta desnecessária. Ele, ah, vamos ver, tal, a coisa, aí o Marcelo Aldebrecht me procura dias depois, não teve conclusão, minha conversa com o presidente, aí me procura o Marcelo Aldebrecht, o Marcelo Aldebrecht me procurou um pouco preocupado também. Ele falou, olha, está em curso essa compra, eu estou achando estranho, eu tinha falado já uma vez para o Marcelo que ia ter o Instituto, que ele deveria ser um doador, eu já tinha tido essa conversa com ele, mas pensando em 2011, 12, ele concordou, ele disse que tinha feito doação para o Instituto Fernando Henrique, que faria também para o Lula, normal, uma conversa normal. e aí o Marcelo veio com uma certa preocupação, ele falou, olha, já estou fazendo, tentando fazer aquela contribuição, mas tem o Dr. Roberto e o Dr. Mula, eles já estão adquirindo o prédio, pediram para que eu fizesse o pagamento. Eu queria ver com você, o que você acha, não tinha conversa dessa planilha ainda, você não entende? Foi uma conversa mais do que eu achava, essa planilha vai aparecer um ano, uns meses depois, aí eu voltei ao presidente Lula e falei, olha, está acontecendo isso, isso, mas a Marisa quer assim, não sei o que, vê o que você pode fazer. O Marcelo voltou a falar comigo, foram várias reuniões, o Marcelo voltou a falar comigo, eu falei, Marcelo, olha, se eu fosse você, eu doava para o Instituto esse dinheiro e deixasse o Instituto comprar, eu acho que você não deve fazer diferente. Ele falou que tinha tentado fazer isso, que o Paulo Camoto, outro presidente do Instituto, que viria a ser presidente do Instituto, disse que o Instituto não estava pronto para receber a doação. Eu falei, se ele não está pronto para receber a doação, não está pronto para receber um terreno também. Ele falou, o terreno não vai ser entregue ao Instituto agora. Eu falei, então não compre, porque nós vamos criar um problema. Ele falou, é, mas há muita pressão para que seja comprado do meu pai, ele falou do pai dele, eu só fui entender depois porque havia pressão, porque o pai dele queria levar o pacote do pacto. do final do ano para o presidente Lula, então ele tinha que ter esse terreno. Tinha que ter o terreno, tinha que ter o sítio, tinha que ter os recursos. Eu não ia, na época, eu não estava entendendo a pressa. Aí eu sugeri ao Marcelo, então faça o seguinte, compre o terreno, ou o prédio, e quando o Instituto for instalado, você doa o prédio. Não é ilegal doar um prédio. Ou pelo menos fica mais, com uma aparência mais legal. Desculpa, doutor, eu não estava de santo na história, não. Eu só estava querendo, assim, o nosso ilícito com a Odebrecht já estava muito grande naquele momento. Eu achei que essa compra não precisava ser um ilícito. Ou pelo menos não precisava ser travestido, ser um ilícito travestido de ilícito. Então eu estava preocupado que ele fizesse um pouco melhor. Eu falei, Marcelo, compre a sede, então, e depois você doa a sede. É meio estranho você doar um prédio, mas é melhor doar um prédio do que fazer essa operação tabajara que está se organizando aqui. Ele falou, não quero aparecer nessa compra. Não quero aparecer, não estou gostando. Eu falei, então, não pague. Eu sei que a conversa não terminou bem, não chegamos a muita conclusão, e soube depois, e eu querendo solucionar o problema, o presidente me cobrando que solucionasse, o prédio já estava em processo de compra. Eu fui cuidar da campanha, não mais vi o andamento disso. Pedi para que o Brani, por isso que tem alguns e-mails para o Brani, como eu me atolei na campanha eleitoral nesse momento, pedi para que o Brani me olhasse, recebesse os e-mails, me passasse quando tivesse alguma coisa, e comecei a acompanhar de longe isso. Não consegui comprar o imóvel do jeito que eu queria. desistir da minha tentativa. Mas o Odebrecht comprou, o Odebrecht comprou. Mas o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo. Isso lhe foi informado por quem? Por todos eles. Todos eles. Quando começou o ano 2011, todo mundo tinha sabido que o Odebrecht comprou um prédio, eu ficava perguntando para ele, e aí, agora? Como é que vocês vão fazer? Ah, eu perguntei para o Bunlar, como é que vai fazer agora? Eu não conhecia a DAG, a DAG é construtora, tem um prédio que vocês querem dar para o presidente Lula, vocês vão dar, vocês vão vender. E ninguém tinha resposta para isso. Eu falei, acho que eles fizeram uma atrapalhada. Isso foi assim até um dia que o presidente Lula me chama no Instituto, isso já em final de 11, se não me engano. Ele me chama e fala, o que você acha desse prédio? Eu falei, presidente, acho que eu sempre achei. Eu tinha feito um projeto para o Paulo Camoto de fazer um Instituto, até tenho esse projeto ali, até foi dentro do meu computador, aprendido, tá, esse projeto lá escrito, eu tinha feito um projeto de financiamento do Instituto, contribuição de empresas, as parceiras do governo, insisto aqui de novo, doutor, não estou querendo dar de santo, eu queria ir atrás dos parceiros que o governo tinha feito, criado vantagens, para que eles dessem doação para o Instituto. Eu entendi que era isso, a criação do Instituto era para receber as doações prometidas. Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer, agora já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar em um lugar como esse que nós estamos aqui. E ele falou, eu acho que está ruim mesmo e pediu para que eu fosse na casa dele, dois dias depois, numa reunião com ele, a dona Marisa, o doutor Roberto Teixeira, o Bunlar e o Paulo Agamotto. Por que ele pediu para que eu fosse? Eu falei, olha, eu me distanciei desse assunto, o prédio está comprado, eu não posso fazer nada. Ele falou, não, vá lá e me ajude a convencer a Maria, a dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso, ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso, se você fizer, ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade, tive uma briga com o doutor Bunlar e o doutor Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal, e acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Não estou aqui criticando as pessoas, do ponto de vista de negociadores, de pessoas de negócio, comprar, alguém pagar, alguém pôr outro para pagar, isso no mercado ocorre. Mas no conjunto, era um ilícito grave aquilo. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, um convite à investigação. E como é que as coisas... Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a dona Marisa, eu quero ser honesta com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora, e achou que devia dispensar esse prédio, por isso esse prédio foi dispensado. E aí como é que ficou? O Odebrecht pagou pelo prédio, e daí não ficaram com o prédio, e daí como é que... Aí eu soube depois pelo Marcelo, o Marcelo me falou, ele estranhou, que não quiseram, eu fui a ele e falei, olha, até falei para ele, desculpa, mas eu participei da decisão de não querer esse prédio, porque ele está, vamos dizer, bichado, do ponto de vista de licitude. Não tem como. Ele falou, então eu vou pôr a OR, uma parte do Odebrecht imobiliário, para tentar outras alternativas, vou ver um jeito de repor esse dinheiro, e vamos ver se a gente arruma outra alternativa. Ele reagiu com naturalidade. E foi isso. Nesse processo, agora o senhor tem efeito sem relato, nesse processo tem alguns documentos aqui, eu só gostaria de indagar rapidamente ao senhor, sobre eles. Ou antes, o senhor Branizave Conti, que o senhor mencionou, não era o senhor secretário? Meu secretário, ele na época, assim, na época ele trabalhava comigo no Congresso Nacional. E qual que era o grau de conhecimento que ele tinha? Aí, doutor, vou ser bastante sincero, assim como eu não fui econômico em dizer quem fez o que, não vou ser econômico em dizer quem não fez. E eu diria que duas pessoas, das pessoas acusadas nesse processo, não tem nenhuma responsabilidade no que ocorreu. Uma delas é o Branislav, tudo que tem o nome do Branislav, o senhor pode pôr meu nome em cima, porque era coisa minha. Era coisa que eu pedi para ele receber um e-mail, me passar um e-mail, passar um e-mail para o Marcelo, coisa apenas de transmissão de mensagem, de me alertar sobre uma coisa importante, porque eu estava em uma campanha eleitoral, viajando para três estados no mesmo dia. Então, eu pus ele de plantão para ver outros problemas que não da campanha, que ele administrava e me alertava. É só isso que ele fez. Então, no nome, onde está Bran, ele pode pôr Antônio Palocci, por favor, porque corresponde à verdade. E a segunda pessoa que também não cometeu nenhum ilícito nisso foi a dona Marisa. A dona Marisa acho que merece ser considerada, não pelo fato de ela não estar mais aqui, mas também pelo fato de que ela não fez nada de errado, ela queria apenas buscar uma solução para o problema. Agora, nós todos os demais, eu digo nós, eu me incluo, fizemos uma operação bastante condenada. O senhor Branislav não sabia que havia esses acertos ilícitos, entre o presidente Lula. É mentira, é. E ele não participava de nenhum nível de decisão, ele não participou, por exemplo, de nenhuma das reuniões minhas com o Marcelo. Ele participava, ele sabia? O Marcelo lhe procurou, o Marcelo lhe mandou uma planta, o Marcelo quer falar com você. Eu deixava, porque eu estava no meio de uma campanha. Quando ele fala, Marcelo está muito nervoso, precisa falar hoje. Aí eu atendia, era assim. Em campanha é um pouco assim, quer dizer, o senhor espera uma ligação vir dez vezes, quando a pessoa começa a apelar, o senhor atende. É meio, um pouco isso... Eu tive meu telefone desligado na campanha, eu liguei na companhia, ela falou, o seu telefone foi clonado, porque o senhor, ele falou em cinco estados hoje. O fato é que eu tinha estado em cinco estados naquele dia. Então é um pouco assim, só para o senhor entender o contexto de uma situação de campanha e o trabalho do Brani. O Brani apenas me alertava, me procurava e tal. Ele sequer tinha... Eu acho que ele nem sabia que isso era destinado ao Instituto Lula. Perfeito. Tem um e-mail nos autos, que é no evento 1, anexo 230, que é um e-mail do senhor Marcelo Baieldebrecht, em 22 de setembro de 2010, para o senhor Brani Slav, e na maneira como o senhor mencionou, ele encaminha documentos que são direcionados ao senhor. Então ele falava, preciso mandar uma atualização sobre o novo prédio para o chefe amanhã, com a melhor maneira. E nesse documento também, já no anexo 1, evento 1, anexo 229, tem um texto aqui mais longo, do Marcelo, e esse aparentemente estaria destinado não ao senhor Brani, mas pelo menos segundo o Ministério Público, ao senhor consular. Chefe, referente ao prédio, eu vou lhe mostrar aqui, peço que o senhor dá uma olhadinha nesses documentos. Os primeiros são os e-mails, esse é o texto... Esse aqui? Isso, que começa... Não, ali, começando, certo? No início lá. Certo, referente ao prédio, adiou para a quinta. Vamos fazer conforme a orientação. Eu gostaria de compartilhar o cenário, o risco abaixo com você, o risco não vai ficar enrolando. Esse e-mail ali? Esse e-mail ali, né? Certo. E fazia parte desse período, doutor Excelência, que eu estava conversando com o Marcelo, e ele preocupado, e eu preocupado também, com um imóvel que estava sendo adquirido de forma inadequada, um imóvel inadequado, com sócios que estavam numa situação pendente, com pendência junto à prefeitura. Era tudo isso que tinha. E... Ele queria que eu desse, de fato, o Marcelo, queria que eu desse um aval para ele fazer o pagamento. Eu falei, Marcelo, você faça o que você achar que deve. Eu estou achando que isso aqui é tabajara sete cruzes. Entende? Sim. Assim, falei para ele também, você é conhecido do lado do presidente Lula como alguém que dificulta as coisas também. Você vai ficar... Nós vamos ficar culpados se não acontecer. Você decida o que você acha. Eu insisti, eu acho que ele devia depositar esse dinheiro no Instituto Lula. Ele falava, não tem Instituto Lula, espera ter. Espera ter e fala, estou aqui com 12 milhões para doar para a sede do Instituto, a não ser no jornal isso. Quer dizer, você não quer fazer através do Instituto aparecer uma relação já que já está bastante comprometida, já tem muito ilícito, na verdade. Então o senhor se recorda dele ter ele alertado que esse imóvel estava todo enrolado, o juridicamente? Recordo, eu sabia. Acho que o Bunlay também me falou que tinha problema de família, que ia ter pagamento por fora. Eu falei, olha, eu acho que vocês não deveriam fazer isso. Pagamento no exterior eu nunca sou. Soube agora há uma semana que teve pagamento no exterior. No evento 928, anexo 37, tem uma anotação de agenda tratando de uma reunião que supostamente estaria o senhor... Peço só para o senhor dar uma olhadinha. Evidentemente o senhor não deve recordar as datas, mas o senhor se recorda de ter participado de uma reunião com o Roberto Teixeira e com o executivo da Odebrecht imobiliária. Eu não conheço o doutor Paulo Mello nem o Rodrigo Salles. Eu vi no processo essa reunião. Essa reunião acredito que não tenha ocorrido porque até hoje eu não conheço o seu Paulo Mello nem o seu Rodrigo Salles. E não fiz nenhuma reunião com o senhor Roberto Teixeira sobre este prédio. Nunca. Fiz com o Bunlay, mais de uma, com o Marcelo mais de uma, com o presidente Lula diversas. Eu conversei com o senhor Mello, com o Alexandrino, com todas as pessoas, mas nunca com o senhor... Eu tinha entendido antes que o senhor disse que tinha se reunido com o senhor Roberto Teixeira também, sobre este prédio? Não, sobre o prédio não. Não, eu reuni na casa do presidente Lula no último ato da discussão do prédio. Isso é verdade. Mas no processo de compra, não. No processo de compra eu reuni com o Bunlay, com o presidente Lula, com o senhor José Carlos Bunlay, com o presidente Lula e com o Marcelo Debranche. Nunca com o Roberto Teixeira. Com o Roberto Teixeira eu me reuni neste dia na casa do presidente Lula quando se resolveu não trazer o prédio para o Instituto. Então, essa reunião, doutor, pode ser que ela tenha ocorrido. Eu realmente não me lembro até porque não conheço até hoje essas pessoas. Perfeito. Consta aqui também no evento 972, anexo 2, um e-mail do senhor Marcelo Beldebrecht 30 de março de 2010 para o senhor Brani, Brani Slav. E ele começa assim, Brani, tudo bem? Diga ao chefe que a única maneira de evitar... Eu vou lhe mostrar que é só lhe perguntar se o senhor se recorda qual que é o conteúdo desse. Do que você estava tratando? Será que esse e-mail chegou no senhor? Isso é exatamente a... Isso é exatamente diz respeito a 470. A MP 470. Refis da crise. Refis da crise. Aqui, doutor, o que aconteceu? O Marcelo discutiu muito detalhe comigo em relação a 460, porque ela estava no Congresso. Ela não era uma medida do governo. A 470 era uma MP de Minha Casa Minha Vida em que o Congresso fez uma emenda. Então, todo o assunto da emenda técnico estava dentro do Congresso. Então, ele discutia comigo detalhes do projeto. No 470, diferente, que era o Refis da Crise, ele não estava sendo elaborado no Congresso. Ele estava sendo elaborado no Ministério da Fazenda. E, às vezes, o Marcelo mandava detalhes para mim. Aí, eu respondia para ele, Marcelo, isso você tem que tratar com o ministro Guido Mantega, porque não está aqui. Não tinha sido enviado, não tinha como tratar um detalhe de um projeto que está sendo feito no Ministério da Fazenda. Então, eu recebi vários e-mails dele, não só esse, mas, normalmente, esse tipo de e-mail retornava para eles, dizendo, olha, isso você precisa ver com o ministro Mantega. Nós só vamos atuar nisso quando ele estiver aqui. Eu não tinha como falar do detalhe de um projeto que estava sendo elaborado por um técnico do Mantega. Provavelmente, nem o ministro Mantega estava tratando desses detalhes. o senhor fala que o senhor Branislav não tinha responsabilidade, mas, nessa planilha aqui, a referência em 2012 a 2013, segundo o senhor Marcelo Adebrecht, diversos lançamentos de débito a título de programa B, que ele afirma que seriam saques, vamos dizer, que seriam retiradas de valores em espécie, B seria Branislav e o destinatário seria o ex-presidente. O senhor pode esclarecer isso? Eu não sei se eu posso esclarecer tudo, talvez o Marcelo possa esclarecer mais, eu acho que ele tem conhecimento disso, mas, em geral, retiradas, depois de 2011, quando deixei o governo, o senhor vê que o próprio Marcelo falou, e é verdade, eu não tratei mais assuntos de campanha, não voltei a tratar mais de recursos da empresa, mas, talvez em 2012, 2013, eu volto a tratar de alguns recursos a pedido do presidente Lula, então, tem um episódio que o Marcelo relatou que é verdadeiro, ele fala, num pedido que eu fiz a ele de 4 milhões para o Instituto Lula, o senhor se recorda disso? Sim. Isso é verdade, o Paulo Camoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recursos, acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos, eu fui ao Marcelo Debrecht, eu ia viajar para o exterior, ele precisava com muita urgência, a ideia dele é que eu procurasse várias empresas, eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, eu vou pedir para ele, pedi 4 milhões para ele, que era o que o Paulo precisava, o Marcelo ficou de dar, ele concordou em dar esse recurso, ele falou que tinha disponibilidade, e eu disse ao Brani para transmitir ao Paulo Camoto que seria dado os 4 milhões que ele tinha sido pedido, então isso deve estar aí, deve estar aí, tem um lançamento, ativo de doação de 4, de débito de 4 milhões, isso, 2014, isso, eu acho que fim de 13, talvez ele tenha debitado em 14, mas eu acho que era 13, mas nessa fase já havia um crédito para estabelecido? Doutor, aí eu lhe digo, ele pôs, o Marcelo, eu vi alguns relatos do Marcelo, eu não quero dizer aqui que ele fez nenhuma mentira, ele pôs um crédito para o residente de 35 milhões, quando o pai dele disse ao Lula que ele tinha 300 milhões, esses recursos todos, eram destinados ao PT, ao Lula, não sei se 35 era o crédito do Lula. Mas ele quando fez essas doações, ele afirmou que ele ia, vamos dizer, reduzir desses créditos, seja de 30, seja de 300? Ele me disse num determinado momento que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para usos no Instituto, coisas assim, mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT, não tinha uma separação, isso é para o Lula, isso é para o Lula, entende? Então, eu não entendi muito quando eu vi essa parte dessa destinação específica. Agora, pode ser um controle dele, ele pode dizer, não, para o Instituto eu vou separar aqui, eu não tenho como, como eu preferia não tratar detalhes com ele, até porque, sou sincero com o senhor, não estou aqui de novo, não estou dando de santo. Eu preferia não estabelecer limite, porque a minha conta com ele não tinha limites, não ia eu estabelecer parâmetros limitadores, porque... Como assim, o senhor pode se conhecer? Por exemplo, se eu precisasse de 50 milhões para o Instituto Lula, eu tenho certeza que ele daria, então, para que eu ia estabelecer 35 de limite? Eles tinham uma relação com o Lula muito aberta, então, não me interessava estabelecer limites, destinação específica, agora, ele podia fazer isso por conta dele, é um direito dele, o dinheiro era dele, então, eu não posso lhe explicar detalhes disso agora, posso lhe explicar que eu pedi dinheiro para o Instituto, que muitas vezes mandei o Brani entender com o pessoal do Marcelo sobre o Instituto, e em algumas, em algum período, o Paulo Comoto me pediu um dinheiro em cash, com uma certa permanência, que também foi buscada na operação estruturada da Aldebrecht. Mas aí era enviado o Brani Slav? O Brani Slav que ia tratar o detalhe, eu imagino que ele pedia para alguém da Aldebrecht entregar ao Paulo Comoto. Ouvir pessoas da Aldebrecht dizer que o Brani Slav levou o dinheiro algumas vezes lá, ele nunca me falou que levou o dinheiro lá, ele ia lá combinar, porque, na verdade, o Paulo Comoto tinha uma relação muito tranquila com as pessoas da Aldebrecht também, e ele pedia, o Paulo Comoto pediu várias vezes, durante uns 3, 4 anos, para que eu arrumasse recursos em cash para o Instituto. Eu até, de novo, perguntava a ele, olha, o Instituto não serve para formalizar doações, só por que que vamos pôr recursos em cash? Ele falava, não, tem algumas necessidades mais particulares, assim, que nós não queremos contabilizar. Eu ajudava dessa maneira. O Ministério Público faz uma afirmação, eu queria voltar a não ter matado, que o senhor falou lá da corrupção na Petrobras, que o senhor afirma que tinha conhecimento. O Ministério Público faz uma afirmação que na Diretoria de Serviços do senhor Renato Duque seria, vamos dizer assim, o executivo responsável por esses acertos. O senhor tinha conhecimento disso na época? Olha, o senhor, bastante claro, com o senhor bastante franco, essas pessoas não foram nomeadas com essa finalidade ou com esse perfil. Eu me lembro, até porque eu era do, aí, coincidentemente, eu era do Conselho de Administração da Petrobras. Certo. Eu nunca, não conhecia o Renato Duque, não conhecia o Jorge Zelado, não conhecia o Paulo Roberto. Os conheci por currículo. Entendi. E o currículo deles era de currículos extremamente capacitados para os cargos que eles estavam sendo indicados. Então, eu não acredito que houve um planejamento prévio com esses diretores acerca de listos. Não acredito. Mas que logo se começou a estabelecer comportamentos de vantagem para empresas e de pagamentos. Isso começou a ocorrer logo. Mas e como que isso se desenvolveu? Será que o senhor tem conhecimento? Como é que o senhor poderia descrever? Olha, é preciso ver o seguinte, doutor, a Petrobras valia na posse do presidente Lula 15 milhões de dólares. Bilhões, né? Bilhões de dólares. Em três anos, ela devia estar valendo 300 bilhões de dólares. Por quê? O petróleo cresceu de valor por causa da guerra do Golfo, a Petrobras achou novas reservas e passou a ser incentivada a grandes investimentos. Então, ela teve um crescimento extraordinário. Ao fim disso, ela descobre o pré-sal. Então, ela explode. E acho que o pré-sal foi um dos grandes males para o Brasil, porque o Brasil não soube lidar. O pré-sal é uma riqueza, mas é preciso saber lidar com a riqueza, senão ela acaba se tornando um problema. E no nosso caso, ela acabou se tornando um problema. porque se fez todo tipo de iniciativa, de processo sem controle, sem estudos adequados, sem cálculos adequados e que muitos projetos acabaram não saindo do papel, custaram. Pega, por exemplo, a refinaria Premium 1 e a refinaria Premium 2. Cada uma custou três bilhões e está no papel. Então, eu acho que isso foi ocorrendo progressivamente na Petrobras. não foi uma coisa instalada na Petrobras, foi uma coisa que progressivamente foi ocorrendo. Eu lembro, por exemplo, na diretoria internacional, num determinado momento, o PMDB parou de votar com o governo porque exigia a diretoria internacional da Petrobras, porque já tinha o Cerveró, mas o Cerveró era mais ligado ao Delcídio, não tanto ao PMDB, e eles queriam nomear um diretor. Aí indicaram o senhor João Henriques, que o doutor Gabriel não aceitou, disse que não tinha um currículo adequado, e depois eles indicaram o Jorge Zelada, que o Gabriel aceitou. Mas e se tinha conhecimento que os diretores, apesar de não serem nomeados necessariamente para isso, tinham por função fazer essa arrecadação para os partidos também? Tinha, tinha. Em cima de contratos da Petrobras? Tinha, sim. O senhor tinha esse conhecimento, não é? Eu tinha esse conhecimento. Tanto é, doutor, que eu li e relatei, em 2007, o presidente Lula senta comigo e fala, eu tenho ouvido falar que a diretoria de serviços, a diretoria internacional, a diretoria de acesso, está tendo muita corrupção. Isso é verdade? Eu falei para ele, é verdade. Eu sabia. E ele sabia também? Sabia também. E esses valores, inclusive, ele estava preocupado com isso, mas quando veio o pré-sal, e aí vieram investimentos de todo tipo, ele perdeu as preocupações e mais, ele até chegou a encomendar que os diretores, a partir daí, fizessem mais reservas partidárias. Tá, já vou interromper a município pelo tamanho do áudio, nós já voltamos a essa questão. Então, nessa ação penal 516-31-30-17, continuo a depoimento do senhor Antônio Palocci Filho. Senhor Palocci, voltando onde nós encerramos na última parte, o senhor mencionou que o senhor ex-presidente Luiz Nácio do Lula, se ele tinha conhecimento da corrupção da Petrobras, mas o senhor mencionou que ele teria orientado a aumentar a reserva partidária. O senhor pode esclarecer melhor? Eu posso. Em meados de 2010, talvez nesse mesmo período que nós estamos tratando, ele me chamou para uma reunião na biblioteca do Palácio da Alvorada. eu era deputado. Nessa reunião estava José Sérgio Gabrieli, eu e a ministra da Casa Civil, o presidente Dilma. Nesse momento, ela já era candidata, talvez não aprovada ainda em convenção, mas já já era definida como a candidata, já era pacífico isso. O presidente falou, foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. mas ele falou, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil, ele vai pagar as contas nacionais, ele vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil, e eu quero que o Gabriel faça as sondas dispensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriel, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que ele tenha total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financia a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Isso ocorreu no Palácio da Alvorada, na biblioteca, em meados de 2010. Era quando se começou o trabalho de construção das sondas. Então, ele encomendou para o Gabriel que, através das sondas, pagasse a campanha da presidente Dilma de 2010, obviamente pedindo às empresas os valores que seriam destinados à campanha. E como funcionava a interação entre o diretor da Petrobras e, vamos dizer assim, essa área do governo? Havia alguma interação? Como é que isso operacionalizava? Diretores... É, por exemplo, o Renato Duque solicitava, segundo o Ministério Público, valores em decorrência de um contrato com destino federal. Nessa época, estava mais ou menos assim, doutor, o Renato Duque se relacionava diretamente com o João Vacari. Sim. E aí, nos contratos, o João Vacari acompanhava os contratos que ele estava realizando, ou ele, Vacari, pedia, os operadores privados já sabiam que ali tinha uma contribuição partidária, e o João Vacari buscava essa contribuição partidária. No caso do Zelada, houve uma série de projetos que ele fez na área internacional, e todos eles tiveram ilícitos dirigidos ao PMDB. E no caso do Paulo Roberto, ele mesmo colocou uma série de... O Paulo Roberto sempre foi um homem do PP. Ele não era como técnico da Petrobras, ele não era, ele não tinha filiação partidária, mas ele se tornou amigo do PP, indicado pelo PP, e passou, ele tinha uma dupla função. O nome dele chegou a ser cogitado alguma vez para a presidência da Petrobras? Não, eu nunca vi. depois do Gabriel, você ouviu isso? Isso. Não, não. Não, nunca vi. Logo depois do Dutra, o nome do Gabriel foi aparecer com naturalidade porque o Gabriel era diretor financeiro da Petrobras e tinha um desempenho muito bom. Então ele passou a ser presidente. Aqui eu quero só, para não deixar solta essa história, quero lhe dizer que o Gabriel eu nunca vi fazer ilícitos. E neste dia, depois que o presidente Lula encomendou esse ilícito para o Gabriel, eu fui ao Gabriel, sentei com ele, falei como é que nós vamos fazer, ele estava muito constrangido e ele me pediu, me explicou que seria muito difícil fazer o que o presidente tinha pedido e que ele não queria contrariar o presidente, mas seria muito difícil. se eu perguntei a ele se ele queria, vou ser bem franco aqui, se ele queria que eu operasse com algum diretor da Petrobras, com o Renato Duca, com outros, para fazer, desenvolver a encomenda do presidente e ele ficaria fora disso. Ele disse que não, ele disse que ele trataria, o presidente mandou ele tratar, ele trataria. Mas depois da terceira reunião que eu tive com ele, deixou claro que não ia viabilizar contribuição de campanha nesse projeto. Por que, doutor? As empresas que estavam entrando para fazer sondas, estavam nacionalizando 60% dessas sondas. Nacionalizar navios com essas características tecnológicas num espaço tão curto de tempo, exige uma curva de aprendizagem que os preços contratados não pagavam. Então não havia nenhuma margem para contribuições. Era claro isso para mim e para ele. Ele me colocou isso, para mim estava claro que nada ia acontecer de listos em termos de fazer o pagamento. O listo já era o processo. O pagamento não iria ocorrer porque não havia margem para isso. Inclusive, o senhor deve ter notado quando as empresas vieram aqui em vários processos que se perguntou de sondas, por exemplo, a UTC, a Odebreira, falaram que não pagaram. Mas teve algumas que pagaram. Algumas que pagaram, vou lhe explicar. Tem uma capa e o félix. Isso, as empresas estrangeiras pagaram ao Vacari. Por quê? Porque as empresas estrangeiras vinham com a sua curva de aprendizagem. E conseguiam fazer navios no Brasil não com a mesma curva construída no seu país de origem, mas com um ganho de tecnológico e de experiência muito maior. Eles estavam, vamos dizer, na curva de aprendizagem lá na frente. Nós estávamos aqui no início. Então, se o senhor observar, não há empresas nacionais que tenham dado contribuição para o Acari. Apenas empresas estrangeiras. E mais, as nacionais deram contribuição para o senhor Barusco. Sim. Por quê? Porque o senhor Barusco selecionava as empresas que, dentro da SET Brasil, ele selecionava as empresas que iam fazer obras. Então, se a empresa não desse... Isso eu soube aqui também, não soube antes. O senhor não sabia nada. Não. Eu sabia que o Barusco cobrava, mas foi... Não, mas perfeito. Você entendeu? Não sei se eu fui claro. Em princípio, as perguntas de juízo são essas, eu passo no Ministério Público. Sr. Antônio Palocci, inicialmente, essa planilha sobre a qual o senhor foi indagado pelo juízo, de nome Planilha Italiano, uma pergunta que nós devemos fazer para o senhor. O senhor era conhecido por italiano? Se eu era conhecido por italiano, não. O senhor é o italiano a que se refere Marcelo Odebrecht? O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. O senhor identifica nesses e-mails dos autos, agora em contato com eles, e os que se referem a e-mails com a expressão italiano que se referem, o senhor? Ah, sim. Há alguns que se referem a mim. Com relação a essa reunião do dia 3 do 9 de 2010 que o juiz fez este endereço referido à Lameda da minha empresa. A Lameda da ministra Rocha Tevedo, esse é o endereço da sua empresa. É o endereço da minha empresa. Isso, deverá ir Paulo Mello e Rodrigo Salles. Eu vi no processo isso. Agora, eu não acredito que essa reunião tenha ocorrido. Não estou negando que ela tenha ocorrido, mas não acredito até porque eu não conheço nem Paulo Mello nem Rodrigo Salles. Se eles falarem que me conhecem e foram numa reunião, a senhora pode anotar que a minha memória me traiu, mas eu não lembro dessa reunião. Lembrei de todas as outras que eu fiz. Fiz dezenas de reuniões sobre esse assunto. Mas essa eu realmente não me lembro. E acho estranho, veja, toda reunião que a senhora vê aí no processo, toda reunião que marca comigo, tem ou o Brani ou a Rita, minha secretária, marcando a reunião também. Não é? Não tem segredo em termos de marcação de reuniões. Essa não tem. ocorreu algum problema que eu não sei qual é. Talvez a terra não tenha ocorrido. Eu realmente não me lembro. E o senhor esteve com a senhora? Se a senhora tiver a razão que lhe leva a perguntar se eu puder esclarecer de outra maneira que não seja a reunião, eu estou totalmente à sua disposição. Eu não quero esconder nada, mas eu realmente não me lembro dessa reunião e não me lembro de ter conhecido Paulo Mello ou Rodrigo Salles. E com relação a Demerval Guzmão, o senhor esteve com ele? Nunca ouvi. E com relação à aquisição em nome da empresa DAG? Foi o Marcelo que me falou que faria assim. Por que ele me falou que faria assim? Porque foi quando eu propus a ele não faça em nome do primo do Bunlar, não tem nada a ver, não tem um problema depois. O Debrecht vai estar contratando, comprando um prédio em nome do primo do amigo do presidente que depois vai ser passado para o presidente. Isso aqui está virando uma confusão primária. Aí o Marcelo falou que não, que não faria em nome do primo do Bunlar, mas que faria em nome de um amigo dele que tinha uma empresa e tudo. Eu não conhecia o DAG ou o Demerval, mas ele falou esse nome, ele falou na época. Foi nesse momento que eu falei, por que você não compra pela Odebrecht? O prédio doa o prédio. O Odebrecht doa o prédio para o instituto depois. Não vejo, não é melhor, seria melhor doar recursos, mas pode doar um prédio, não é ilegal. A ilegalidade estava antes, não estava ali. mas ele falou nesse momento, ele falou que não queria pôr o nome da Odebrecht nesse projeto. Foi o que ele me disse. E com relação à questão do apartamento comprado em nome de Glaucus, o seu conhecimento que o senhor já relatou, poderia explicar? Eu tive dois episódios que me falaram desse apartamento, não mais. Um foi o Bunlai, quando o Bunlai me falou que ia pôr esse prédio em nome do primo dele, ele me explicou essa presença do primo que eu nunca tinha ouvido falar, o senhor Glaucus Costa Marques, que eu não conheço também, mas ele me falou que ia pôr em nome desse primo porque ele já estava ao mesmo tempo cuidando de outros assuntos imobiliários, inclusive do apartamento vizinho do presidente, coisa que eu nem sabia o que era. Quando eu voltei ao presidente, perguntei a ele que história é essa do seu apartamento vizinho que o primo do Bunlai falou que está comprando. Eu falei, não, esse apartamento a segurança da presidência da República está alugando por razões de segurança, me pareceu uma coisa normal isso, mas eu estou gostando da ideia de ter esse apartamento e eu vou tentar comprá-lo. O presidente Lula me falou isso em 2010. Nunca eu vinculei essa compra com esse processo. Isso na minha cabeça não tinha ligação. Você sabia que esse imóvel estava em nome de Glaucus da Costa Marques? Esse imóvel vizinho? Sim. O Bunlai me falou que era ele que ia viabilizar a compra. E o senhor soube a forma como foi pago? O senhor soube se há... Com relação a um valor mencionado no processo, há uma transferência de R$ 800 mil a Glaucus da Costa Marques? O senhor teve conhecimento desse fato? Não, tive pelo processo. Antes eu não tive. Repito assim, o Bunlai me falou dos dois prédios ao mesmo tempo, por isso eu supus que tinha alguma relação. Ele falou, meu primo está cuidando de assuntos imobiliários meus, do presidente, do instituto, porque ele cuida de assuntos imobiliários, ele está, inclusive, resolvendo o problema do apartamento de São Bernardo, que eu não sabia o que era, e do terreno, ou do prédio. Aí eu perguntei para o presidente Lula, que apartamento é esse de São Bernardo? Ele me contou, é o meu vizinho, que a segurança da presidência da República alugou por razões de segurança, mas que eu, como tenho cinco filhos, e aí o apartamento do presidente é pequenininho, apesar de ser uma cobertura em São Bernardo, é pequeno. Então ele achou que ele deveria, ele estava pensando em comprar esse outro para ter um espaço melhor ali. Me falou que estava com intenção de comprar. Dias depois que o Bunlai tinha me dito que o Costa Marques estava tentando viabilizar a compra desse apartamento. Isso é o que eu sei. Agora, que uma coisa tinha relação com a outra, eu não sabia, eu só soube porque ele me falou ao mesmo tempo, mas a questão de pagamentos eu nunca acompanhei. E sobre celebração de contrato de locação entre Glaucus da Costa Marques e a Marisa. Nunca soube. Nunca me comentou. Nunca vi nenhum comentário sobre isso. O senhor iniciou a mencionar ao juízo que PRC tinha uma dupla função. O senhor pode explicar? O senhor disse o Paulo Roberto Costa. Ah, não, eu parei no meio nessa coisa. O problema é o seguinte, o Paulo Roberto Costa, ele foi uma pessoa indicada pelo PP e por pessoas da Odebrecht ligadas à Braskem, porque a Braskem tinha dificuldade de resolver os problemas de nafta na Petrobras. Então, ela também participou da mudança dessa diretoria junto com o PP. Mas, depois de um tempo, o Paulo Roberto teve uma doença muito grave e o PP começou a buscar uma alternativa ao nome deles, causou um mal-estar entre eles, o Paulo Roberto voltou depois, vamos dizer assim, com uma tripla relação. Ele passou a ter uma relação com o PP, com senadores do PMDB e com o PT. Mas, se o senhor pudesse esclarecer um pouco mais com relação a essa dupla função, o senhor se referiu a resolver problemas de que natureza? porque ele tinha uma relação específica com o PP, até essa doença dele. Depois dessa doença, ele voltou à diretoria, aí já essa volta dele se dá numa relação que ele restabelece não só com o PP, mas com pessoas do PT e com pessoas do PMDB. Eu não fui claro, doutora? Desculpa. A referência que o senhor fez à Braskem, eu não compreendi. Não, a Petrobras, o segundo assunto, além da estatização da Braskem que tinha no começo do governo Lula, eram as negociações da nafta com a Petrobras. A nafta é o insumo essencial. Mas assim, desculpa, doutora, eu interromper, mas tem... É, eu estou... É em relação à nomeação de Paulo Roberto Costa, em que contexto ocorreu? É, na verdade, os diretores da Braskem tinham dificuldades de negociar com o diretor anterior, que eu chamava Rogério Manso, então, de certa forma, a Petrobras, a Braskem, a Odebrecht, vamos dizer, participaram do esforço da substituição dessa diretoria. O senhor acompanhou esse episódio? Acompanhei ele. Não, eu não tinha mando sobre ele, mas eu soube o que estava acontecendo. Foi na condição de... De ministro da Fazenda. E de integrante do Conselho de Administração da Petrobras, não é? O senhor esteve no Conselho de Administração da Petrobras, em que período? De três, de começo de 2003 até março de 2006. Então, o senhor participou dessas nomeações no âmbito da Petrobras? De Paulo Roberto Costa, de Renato Duque? Também. sem mais perguntas. Eu vou seguir aqui na ordem alfabética da anúncia, então eu passo primeiro a palavra para o Branislav Conti, que é a defesa. A defesa de Demerval Gusmão. Sem perguntas. A defesa de Glau Costa Marques. Sem perguntas. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Antônio Palocci, boa tarde. Boa tarde. O senhor poderia explicar o período em que o senhor participou do Conselho de Administração da Petrobras? Foi início de 2003 até março, fim de março de 2006. Certo. E o senhor pode esclarecer como é que funcionava esse órgão? Se era um órgão composto com quantas pessoas? Se eram todos indicados pelo governo? Se havia conselheiros independentes? Havia membros indicados pelo governo, normalmente ministros. Havia o presidente da Petrobras, primeiro o doutor Dutra no nosso governo, depois o doutor Gabriel, depois a doutora Graça. e havia sim membros dos, representantes dos minoritários que normalmente eram empresários. Então, chegaram a passar por lá Fábio Barbosa, presidente da BNN, o Jorge Gerdal, presidente da empresa de mesmo nome, o doutor Sondas, de uma rede de varejo do Rio de Janeiro, o doutor Rogério Anheli, presidente da Vale do Ribeiro. Não tem estado de detalhamento. Eu pediria, excelência, se o ministro Palocci pudesse descrever, continuar a descrição. Não tem relevância nesse detalhamento. Está a máxima vênia, nós estamos falando aqui de um conselho de administração que foi mencionado, eu ouvi atentamente as perguntas que foram formuladas e para a defesa é importante que seja feito o registro. O doutor pode pegar, junto da Petrobras, o registro, o nome dos conselheiros de administração durante esse período. O senhor Antônio Palocci está se dispondo aqui a relatar, até porque haverá perguntas. A questão está indeferida, mas pode prosseguir a próxima. Com os protestos da defesa, evidentemente. Doutor Antônio Palocci, o senhor, a indicação de membros para a diretoria da Petrobras era uma atribuição do conselho de administração da companhia? Não, depende do membro. O membro do governo é uma atribuição do governo. O conselho de administração dava o aval e, na verdade, a assembleia da empresa que nomeava, de fato. O conselho fazia provisoriamente e depois a assembleia da empresa nomeava. Normalmente, os membros do governo era o governo que indicava, os membros dos minoritários e os minoritários se entendiam e faziam indicações de nomes de mercado. O senhor tem certeza disso? Sim. O senhor conhece o estatuto da Petrobras? Sabe das atribuições do conselho de administração? Sim. E o senhor, pelo que o senhor está afirmando, não era atribuição do conselho nomear os diretores da Petrobras? Os diretores eram indicados no conselho e passavam pela assembleia da Petrobras também. Estou enganado? Só um esclarecimento que estou pedindo ao senhor. Posso estar enganado. Em relação aos nomes de Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, Renato Duque, eles foram indicados e nomeados por unanimidade pelo conselho de administração ou houve divergência em relação a essas nomeações? Não lembro de divergências. Então, também os conselheiros nomeados pelos minoritários e funcionários aprovaram esses nomes? Acredito que sim. não me lembro de divergência. Correto. Além dessa nomeação de diretores, o conselho também examinava contratos que eram firmados pela empresa a partir de um determinado valor? Sim. Tinha limites de valor. Abaixo dele, o conselho não tomava conhecimento. Acima dele, o conselho tomava conhecimento. Correto. aqui a denúncia faz referência a oito contratos que foram firmados pela Petrobras. Eu não sei se o senhor tem conhecimento desses oito contratos, mas eu vou apenas para lembrá-lo. O primeiro é o consórcio Compar, o segundo é o consórcio Refinaria Abreu e Lima, o terceiro é o consórcio Terra Palanagem Compeje, o quarto é o consórcio Odebei, o quinto é o consórcio Odebei Plangás, o sexto é o consórcio Odebei Odetech, o sétimo é... Desculpa, o sexto é o consórcio Odebei Fler, o sétimo é o consórcio Odetech e o oitavo é o consórcio Rio Paraguaçu. O senhor se recorda se esses contratos foram aprovados pelo Conselho de Administração da Petrobras? Não, não me recordo. Me recordo de alguns desses projetos Mas não me recordo qual passou, quando passou Certo, mas era um discurso O senhor se recorda que esses contratos foram discutidos no âmbito do Conselho Não, no âmbito do Conselho ou pelo menos de outros ambientes que eu participava esses contratos eu não conheci com o PERJ é um contrato conhecido Correto Então não era atribuição exclusiva de um diretor firmar um contrato como esse havia necessidade de uma discussão diante de contratos dessa magnitude no âmbito do Conselho Nem sempre Os diretores da Petrobras tinham a liberdade para estabelecer e assinar contratos de alto valor Certo, mas esses oito que eu citei aqui para o senhor Eu precisaria olhar um por um ver os valores se eles passaram pelo Conselho O senhor quer saber se houve listos e em vários deles eu soube que houve Não, minha pergunta não é essa minha pergunta é se o senhor sabe dizer se esses oito contratos passaram pelo Conselho Acho que ele já disse que ele não se recorda especificamente já respondeu isso Doutor Certo Então pode ir para a próxima pergunta O senhor sabe dizer se o senhor não sabe todos ao menos alguns o senhor se recorda se passaram pelo Conselho Ele também já respondeu essa questão pode passar para o próximo Me parece que não Excelência Sim, respondeu Se eu quiser responder eu realmente não me recordo Eu recordo de ter falado sobre esses projetos que alguns deles como o Comperge eram muito famosos Então eu falei em vários ambientes sobre ele mas não me lembro se foi no Conselho Acredito que o Comperge possa ter sido discutido no Conselho mas não tenho certeza Correto O senhor como membro do Conselho de Administração da Petrobras O senhor se recorda das estruturas de controle que a companhia dispunha na época em que o senhor participava? Sim O senhor pode descrever ainda que objetivamente? Existiu o Conselho Fiscal existiu um Conselho nomeado por nós do próprio Conselho de Administração presidido pelo Fábio Barbosa que fez um trabalho específico de fazer uma avaliação mais profunda sobre os procedimentos internos da empresa o sistema de compliance e sugestões para melhor adequar a empresa Isso existiu Correto E esses contratos aqui foram objeto de análise desses sistemas de controle também? Não necessariamente O senhor sabe dizer se algum deles foi? Não não sei dizer O senhor sabe se a Petrobras dispunha de auditorias internas e auditorias externas Sim E alguma vez o senhor sabe se foi apontado por essas auditorias qualquer ilícito em relação a esses contratos? A esses? A esses oito contratos que são objeto da ação penal Não, nunca vi Correto Comperge depois ficou um contrato famoso pelo ilícito Certo Ele ganhou fama pelo ilícito não pelo que ele realizava Certo Mas o senhor sabe se durante o período que o senhor estava lá se as auditorias fizeram algum questionamento em relação a esses contratos? Não, não me lembro O senhor se recorda como membro do governo se a partir do início do mandato do ex-presidente Lula a controladoria geral da União foi efetivamente implantada e foi dada a ela a competência para também fiscalizar a Petrobras? Ela foi de fato fortalecida e ela tinha algumas inserções em relação a Petrobras Isso é verdade Certo Ela tinha uma atuação também na Petrobras e isso ocorreu durante no início do governo do presidente Lula Com relação a esse tema ou a esses temas que o senhor prestou hoje depoimento está prestando depoimento O senhor se recorda quantos depoimentos o senhor já prestou sobre esses temas? Sobre esses temas? O senhor fez uma explanação aqui inicial respondendo a perguntas do juízo a perguntas do Ministério Público O senhor sabe dizer quantos depoimentos o senhor já foi indagado em relação a esses assuntos que o senhor hoje apresentou O senhor é o primeiro O senhor nunca tratou da Petrobras O senhor nunca tratou desse tema O presidente Lula tratou de tudo isso que eu falei aqui Certo Em outros depoimentos? Não Em outros depoimentos não Tratei com ele pessoalmente Minha pergunta é a seguinte O senhor falou aqui de Petrobras O senhor falou aqui de outros temas relacionados ao governo Esta é a primeira vez que o senhor responde perguntas sobre esses temas ou o senhor já foi indagado por outras autoridades ou pelas mesmas autoridades em relação a esses temas Eu estou entendendo a pergunta Desculpa se eu não estou entendendo a pergunta Eu posso reformular se o senhor preferir Do ponto de vista desse conjunto de questões é a primeira vez que eu sou perguntado e é a primeira vez que eu respondo Certo Em relação a essa relação com o Debrecht é a primeira vez que o senhor está sendo perguntado Sobre a relação com o Debrecht? Isso Não Já tive aqui num outro processo falei sobre a relação com o Debrecht Certo O senhor se recorda se a versão que o senhor apresentou hoje é a mesma versão que o senhor apresentou no depoimento anterior? Não é uma versão contraditória mas digamos que a versão de hoje é uma versão mais rica em relação ao relacionamento em particular ao relacionamento ilícito que houve com o Debrecht Certo Eu tenho aqui um depoimento que o senhor prestou na ação penal 50 54 932 traço 88 em que o senhor também figurava aqui como acusado e naquela oportunidade o doutor Sérgio Moro que hoje também fez perguntas ao senhor fez uma pergunta que foi a seguinte o senhor tratou de pagamentos contribuições paralelas não contabilizadas caixa 2 com eles referindo-se ao Debrecht o senhor disse não eu nunca tratei doutor eu nunca operei contribuições até porque não era minha função se eu fosse eu teria feito mas eu nunca operei contribuições eu sempre dizia para o empresário olha atenda o tesoureiro da campanha então essa foi uma afirmação que o senhor fez na outra ação quero saber por que que o senhor mudou a versão hoje e contou algo diferente não eu não mudei eu nunca operei eu disse naquela oportunidade que nunca operei doações nunca operei doações nunca fui buscar dinheiro em empresas mas sabia que o dinheiro era depositado nos partidos entregue em malas aqui o senhor disse que era para procurar o tesoureiro isso normalmente era o tesoureiro nunca tratei a frase nunca tratei pode ser que eu não esteja falando exatamente a mesma palavra mas eu digo eu disse digo hoje eu nunca cheguei para uma empresa falei o senhor pode pagar no exterior tal pessoa nunca falei isso porque não me cabia discutir como a empresa ia pagar mas eu várias vezes pedi para a empresa o senhor pode fazer a doação de 50 milhões para a campanha do presidente tal da presidente tal isso eu fiz várias vezes e sabia que os tesoureiros depois iam lá e faziam pagamento listos e listos caixa 1 2 muitas vezes era caixa 1 para simular pagamento legal mas a origem do dinheiro era ilegal um exemplo bom era a campanha de 2014 a campanha de 2014 teve duas características foi a campanha que mais teve caixa 1 e foi uma das campanhas que teve mais ilicitudes por que? porque o crime se sofisticou no campo eleitoral as pessoas viram que o problema é o caixa 2 então vão transformando progressivamente tudo em caixa 1 só que a ilicitude está fora do pagamento é a origem criminosa dos valores esse é o ponto então isso a própria operação lava-jato já desvendou esse mistério perfeito eu vou interromper um minutinho para o tamanho do áudio já voltamos então na seleção penal 506 31 30 17 continuidade do depoimento do senhor Antônio Palocci Filho eu devolvo a palavra à defesa do senhor Luiz Nath Luiz Nath Luiz Nath perfeito então o senhor Antônio Palocci eu vou insistir nessa pergunta porque ela é muito relevante o doutor Sérgio Moro perguntou ao senhor na outra ação se o senhor tratava de pagamentos contribuições paralelas não contabilizadas caixa 2 o senhor fez uma afirmação aqui muito clara eu nunca tratei então eu pergunto o senhor hoje muda a versão por conta da negociação da sua delação premiada não como esclareceu o senhor promotor doutor eu não tenho um acordo de relação premiada eu tenho uma negociação em curso eu tenho tratativas isso é um assunto que está a cargo dos meus advogados eu confio no trabalho deles são advogados de alta qualificação com experiência no setor e confio que eles estejam fazendo o melhor dentro da lei olhando maneiras de contribuir com a justiça que é a minha vontade e maneiras de obter benefícios que também é a minha vontade estou falando claramente que quando o doutor Sérgio me perguntou se eu ia falar eu disse a vossa excelência que ia falar eu desejo falar eu prefiro falar acho que há um conjunto de situações que a operação Lava Jato identificou que eu confesso para o senhor doutor por um tempo tentei ajudar que essas investigações não andassem hoje eu acho melhor que elas se esclareçam e a gente tente com isso melhorar as coisas estou fazendo isso dentro daquilo que eu li da lei que me dá essa possibilidade e que me garante algumas objetivamente alguns benefícios legais então estou atuando aqui dentro dos parâmetros institucionais que são estabelecidos na lei correto naquela mesma oportunidade quando o senhor foi perguntado a respeito de um suposto crédito de 200 milhões o senhor disse naquela oportunidade o seguinte isso é a resposta textual do senhor o presidente Lula me procurou surpreso surpreso estranhando e disse olha eu nunca tive conversa desse tipo não foi uma conversa direta chegou a mim eu queria entender o que está acontecendo do que é que se trata e aí o senhor disse que por conta desta afirmação afirmação relato textual do senhor o presidente Lula teria ficado surpreso e estranhado o assunto aí o senhor teria ido ao senhor Marcelo Debreche e dito jamais tratamos a relação do governo com a empresa a partir de provisões o senhor mais uma vez quer dizer como compatibilizar o que o senhor disse no depoimento anterior com a versão que o senhor dá hoje aqui nesta audiência o senhor poderia especificar o que o senhor achou diferente o senhor disse aqui no seu relato que o senhor foi chamado pelo presidente Lula e ele de surpreso estranhando algum tipo de referência a um crédito o senhor foi tomar satisfação com o Marcelo Debreche foi o que eu expliquei para o doutor sua excelência o juiz Sérgio Moro agora em poucos minutos a relação com o Aldebreche não se dava dessa maneira por isso ele ficou surpreso com a forma com que o Emílio o Emílio abordou no final de 2010 não foi para fazer para oferecer alguma coisa doutor foi para fazer um pacto que eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal que era um sítio envolvia o prédio de um museu pago pela empresa que envolvia palestras pagas a 200 mil reais fora impostos combinadas com o Debreche para o próximo ano várias palestras envolvia uma reserva de 300 milhões de reais o presidente Lula me procurou eu ficaria surpreso também eu não estranhei a surpresa do presidente mas ele não mandou eu brigar com o Debreche ele mandou eu recolher os valores correto só para lembrar essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebreche o senhor não estava presente não não certo eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte correto e o Marcelo Odebreche quando eu falei com ele confirmou que ele tinha pedido para o pai dele falar ele só teve divergência de valores ele falou não é 300 milhões meu pai se enganou 300 é a soma daquilo que foi dado com aquilo que ainda tem disponível e o pai do Marcelo seu Emílio disse ao presidente Lula que 300 milhões é o que estava disponível naquele momento então havia entre eles uma divergência e eu algumas vezes conversei com o Marcelo sobre isso certo pediria só um pouco mais de objetividade do senhor quer dizer o senhor confirma então que o senhor não estava presente nessa suposta conversa entre o presidente Lula e o senhor Emílio estava presente na conversa com o presidente Lula certo mas não na suposta conversa não na suposta não está na agenda do presidente Lula o senhor estava presente na conversa não estou dizendo a reunião está na agenda as duas reuniões uma do presidente Lula com o senhor Emílio Odebrecht nos últimos dias de dezembro e outra no penúltimo dia de dezembro dia 30 aí já com a participação da presidente eleita Dilma Rousseff onde vamos dizer as amarrações políticas foram feitas por eles e o presidente Lula o Marcelo depois o doutor Emílio todos me falaram da reunião certo a presidente Dilma eu vou repetir para o senhor a pergunta porque ela é bem objetiva mas ele já respondeu já falou que não estava presente na reunião perfeito então assim o senhor o senhor o senhor Emílio Odebrecht foi ouvido por este juízo e nesta ação penal e quando perguntado a respeito do tema o senhor o senhor Emílio afirmou perempitoriamente que não tratou desse assunto com o ex-presidente Lula ele foi ouvido na condição de testemunha e colaborador portanto com duplo dever desse assunto para o doutor especificar o senhor Marcelo Odebrecht o senhor Marcelo Odebrecht disse que teria incumbido o senhor Emílio de falar com o presidente Lula sobre um suposto crédito só que a afirmação do senhor Emílio aqui em juízo sobre o compromisso de dizer a verdade como testemunha e colaborador foi a de que ele jamais tratou de qualquer valor com o ex-presidente Lula então queria saber se o senhor está dizendo a verdade aqui como o acusar da ação ou se o senhor Emílio Odebrecht como testemunha falou a verdade porque as versões são antagônicas eu não vi o depoimento do doutor Emílio eu vi um depoimento do doutor Emílio no seu processo de colaboração que ele afirma que uma das coisas que ele foi fazer nessa reunião foi levar a notícia da conclusão do sítio da obra do sítio ele mesmo fala num depoimento que eu vi na televisão certo mas nesta ação penal ele fez a afirmação categórica de que jamais tratou desse tema ou de valores com o ex-presidente Lula e ele fez a afirmação como testemunha ele falou pro presidente Lula falou pra mim o presidente Lula falou pra mim o presidente Dilma falou pra mim e o Marcelo Odebrecht falou pra mim todas as pessoas falaram pra mim que trataram de 300 milhões só havia uma divergência se eram 300 milhões disponíveis ou segundo o Marcelo que era um pouco mais contido nesses valores que os 300 milhões não eram disponíveis eram 150 milhões disponíveis e 150 milhões pagos e eu que não queria ter contas com o Odebrecht insisto doutor não por santidade eu achava que não devia ter conta corrente eu achava que devia continuar uma relação de confiança onde a gente buscava os recursos quando era necessário eu tinha essa posição essa postura assim como no terreno eu não queria fazer aquela compra toda complicada eu queria fazer uma compra simples mas queria fazer esclarecer mas é uma pergunta sim então quero dizer o senhor o senhor Emílio teria mentido o depoimento que prestou perante esse juízo? eu não vi o depoimento doutor não posso dizer se ele mentiu ou se ele não mentiu ele pode ter esquecido certo não acredito que ele tenha mentido mas provável que ele tenha esquecido ele tenha se confundido a reunião porque não era isso que eu quero lhe dizer eu já disse aqui não era prática doutor Emílio tratar de reservas de recursos com o presidente Lula não era prática eu tive em dezenas de reuniões com eles esse assunto não era a pauta das reuniões mas nessa foi esse foi o espanto do presidente Lula não não o espanto de ter disponível 300 milhões ele gostou disso tanto é que na segunda vez falou que o doutor Emílio tinha confirmado os 300 e poderia ser mais para eu cuidar disso não é para cuidar do espanto dele é para cuidar do dinheiro certo mas eu reforço aqui o depoimento que o doutor Emílio deu e doutor e daí para questionar o depoimento do acusado aqui pode ser confrontado depois mas ele não pode responder pelo depoimento do outro do que o outro falou o que o outro não falou se o outro mentiu se o outro falou a verdade ou não então vamos adiante correto o senhor sabe dizer qual era o relacionamento do senhor Marcelo Debreche com o ex-presidente Lula o senhor sabe dizer se eles tinham um bom relacionamento ou não normal mas pouco frequento com relação a esse imóvel da rua a Bebeque Brandão o senhor disse aqui que qual era a a vinculação dele em relação ao ao Instituto Lula quer dizer que que por que é que a Debreche estaria envolvida na compra deste imóvel porque o doutor Bunlar e o doutor Roberto Teixeira sabiam que a Debreche era uma colaboradora colaboradora talvez seja uma palavra doutor desculpa às vezes eu sou 30 anos treinado para falar dessa forma mas que a Debreche dava propinas frequentes ao presidente Lula e ao PT como se tratava de um pagamento de uma propina ela achou que a Debreche poderia pagar esse terreno imagino que seja isso porque o Bunlar foi falar comigo não foi para me convidar para visitar o prédio foi para pedir para eu pedir o dinheiro para o Marcelo Debreche porque ele sabia que eu conversava com o Marcelo Debreche sobre essas coisas certo e o senhor sabe dizer qual é a relação desse imóvel com esses oito contratos que eu citei aqui no início das minhas perguntas isso é é assim a empresa trabalha com a Petrobras Petrobras dá vantagens para a empresa com essas vantagens a empresa cria uma conta para destinar aos políticos que a apoiaram o presidente mantém lá diretores que apoiam a empresa para dar a ela contratos esses contratos geram dinheiro ela faz seus gastos compra seus presentes remunera seus diretores paga seus funcionários e reservam dinheiro algumas criam operações estruturadas outras criam caixa dois outras criam doleiros e com esse dinheiro pagam propina aos políticos certo o senhor o senhor Marcelo de Breche o senhor Marcelo de Breche prestou depoimento aqui também antes do senhor e o senhor Marcelo de Breche disse que ele não teve nenhuma participação jamais negociou esses oito contratos jamais atuou e mais disse que a compra desse terreno não teria nenhuma vinculação com esses oito contratos então eu pergunto mais uma vez quem está falando a verdade é o senhor Marcelo ou é o senhor o senhor Marcelo não falou exatamente isso que o senhor está falando e como eu disse o acusado responde sobre o depoimento dele as fotos que ele sabe não sobre o que o outro falou mas eu não teria problema não, mas eu acho que é inapropriado estou à sua disposição o doutor pode pegar lá no logo a seus sinais confrontar os depoimentos questionar mas o que o outro falou que o outro não sei o que sim, mas foi feito referência e o senhor Marcelo Debrecht falou alguma coisa um pouco diferente também vamos ser aqui honestos se o senhor quiser podemos abrir o depoimento do Marcelo Debrecht e ver que ele literalmente ele disse que esse ponto da denúncia é incorreto certo deixa eu lhe falar uma coisa doutor doutor Zani eu entendo o seu ponto mas algumas pessoas falam que o dinheiro não é um valor tangível o dinheiro é um valor tangível porque a gente pode palpá-lo diferente de nomes comerciais que não podem ser palpados mas o dinheiro tem valor universal então a empresa não paga propinas com base na obra X determina a propina ao deputado X e as obras entram no caixa das empresas e pagam benefícios às vezes legais às vezes legais aí a partir disso tem pelo menos na minha relação com o Debrecht e na nossa relação com o Debrecht eu identifico todo tipo de situação dinheiro legal que foi pago no exterior portanto se tornou lavagem de dinheiro dinheiro ilegal que foi pago em caixa 1 que se trata de um crime dinheiro legal que pagou por caixa 1 que é legal mas isso não é que isso é intangível o dinheiro tem valor universal o que existe de fato é que essas obras e outras foram benefícios que a Petrobras e o governo deram para esta empresa Odebrecht com esses benefícios ela pagou suas obrigações e fez um caixa anunciado ao presidente Lula que seria de 300 milhões e desse caixa foi sacado o dinheiro e comprou este prédio para dar ao presidente Lula para ele fazer o seu instituto o erro aqui o inquérito está bastante claro eu acho que ele está verdadeiro o que ele disse o senhor não tem como contestar o senhor sabe dizer se o instituto Lula teve em algum momento as chaves desse imóvel teve a posse desse imóvel ou teve a propriedade desse imóvel eu trabalhei muito para que não tivesse a pergunta o senhor sabe se em alguma oportunidade o instituto Lula teve a posse a propriedade ou as chaves desse imóvel ele respondeu eu trabalhei muito para que não tivesse porque eu achei que essa operação foi uma operação muito mal feita era uma operação que transformava uma patologia numa fratura exposta eu achei disse ao presidente Lula que ele não precisava criar fraturas expostas para se comprar um bem não precisa atravessar a rua e se atirar em cima do bem você tem maneiras adequadas de fazer até porque no caso do Ebrecht já tinha um ilícito que gerou recurso não precisava mais um ilícito já tinha um mais grave então ali se tratava de fazer o instituto e a doação seria uma forma mais amenizada ou pelo menos mais camuflada mas aí o senhor já falou mais perguntas? a pergunta foi objetiva eu pediria uma resposta objetiva o que ele perguntou foi se o senhor tem conhecimento se o instituto Lula ou o ex-presidente chegaram a ter a posse desse imóvel e chegaram a visitar o imóvel visitar posse, chave não tiveram eu nunca vi aí como eu lhe disse a Aldebrecht começou a estudar o deslocar e estudou o próprio local o ex-presidente entrar certo não tem mais perguntas perfeito seguindo aqui na ordem a defesa de Paulo Melo a defesa de Roberto Teixeira boa tarde boa tarde senhor Palos só para entender bem que para mim confesso não ficou muito claro o senhor disse que teve pelo que eu entendi um único encontro com o advogado Roberto Teixeira está certo? e se eu entendi bem esse encontro foi posterior à aquisição desse imóvel pela DAG é isso? exatamente esse encontro foi aonde? na casa do presidente Lula em São Bernardo quem que estava nesse encontro? presidente Lula dona Marisa doutor Roberto Teixeira doutor Zé Carlos Bunlay eu e doutor Paulo Acamuto acho que não me lembro de outras pessoas e nessa reunião pelo que eu entendi do senhor ter falado que ficou decidido que não se usaria o imóvel para o Instituto Lula é isso? é ficou como um consenso dessa reunião eu não sou responsável pelo Instituto mas o consenso dessa reunião foi que se aceitou que era inadequado ficar com esse imóvel depois Paulo Acamuto que era presidente do Instituto daria sequência às tratativas com o Odebrecht sobre isso mas a reunião ficou entendida que não era uma operação adequada tá bom estou certo direito de silêncio a defesa de Marcelo do Bahia Odebrecht tem perguntas? tem perguntas? a defesa do próprio acusado tem alguma negação? tem perguntas ocorreu aqui que eu acho que eu não dei a palavra para o senhor de acusação mas teria perguntas? perfeito o senhor só pode esclarecer o seguinte o senhor mencionou numa sua resposta tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente? sim em algumas oportunidades eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar criar obstáculos da evolução posso citar a caso se o senhor desejar vamos deixar isso não é objeto específico desse processo vamos deixar então para o outro outra oportunidade dessa questão pode encerrar então a gravação